Boa tarde pessoal, estou passando aqui para convidá-los para a palestra do dia 9 de agosto às 19h30 na FCD de Ribeirão Preto, onde nós abordaremos o tema moldagens em próteses fixas sobre dentes e sobre implantes. Falar um pouco dos materiais, das dicas, para que vocês possam transformar os moldes de vocês no dia a dia em procedimentos de excelência. Eu conto com a presença de vocês e espero todos lá. Um grande abraço, até lá!